Bom dia, turminha do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Turminha, hoje é miércoles! Hoje é guia de classes de espanhol. Classes de espanhol. Aula de espanhol. Turminha, para a aula de hoje, estaremos dando continuidade ao tema da unidade 7, que é ruguetes. É um tema que nós estamos trabalhando na unidade 7. Lembrando, vamos fazer um repasso aí. Lembrando que o J em espanhol tem som de R do português. Por isso, nós falamos RU-G-E-T. RU-G-E-T. Ok? Vamos lá? Um repasso do que nós vimos na aula anterior. Como já havia dito, o tema da aula é RU-G-E-T. Nós vimos na aula anterior que bola em espanhol, nós falamos P-E-L-O-T-A. P-E-L-O-T-A. Ok? Skate em espanhol, nós falamos M-O-N-O-P-A-T-I-N-E. M-O-N-O-P-A-T-I-N-E. Bicicleta em espanhol, falamos e escrevemos idêntico ao português. Bicicleta. Bicicleta. Corda em espanhol, nós falamos C-O-R-D-A. C-O-R-D-A. Pipa em espanhol, falamos C-O-M-E-T-A. C-O-M-E-T-A. Carro em espanhol, carrinho, né? Em espanhol, falamos Alto ou C-O-T-E. Varia, depende. Alguns países falam C-O-T-E, outros falam Alto. Então, tem essa variação de um país para o outro. Patins, em espanhol, nós falamos P-A-T-I-N-E-S. P-A-T-I-N-E-S. Boneca, em espanhol, nós falamos MUN-E-N-E-C-A. MUN-E-N-E-C-A. Recordando que em espanhol, o N com um sinalzinho em cima, ele tem um som de N-E. O N-H do português. Vocês farão uma atividade extra, uma dinâmica aí para vocês estarem fazendo aí na casinha de vocês, junto com os seus familiares, com uma atividade extra. Na apostila de vocês, tem lá a sugestão, na página 67, a execução de um carrinho através de utilizando uma caixinha de leite ou de suco longa vida. Então, você vai utilizar aí, vai fazer uma reciclagem, né? Além de você fazer um brinquedo, você ainda vai estar ajudando aí o planeta, a natureza. Você vai estar reciclando aí uma latinha, uma caixinha que poderia ir para o lixo. Então, temos aqui, né, uma caixinha de leite ou suco. Pode ser assim, né? Ou assim, o que você tiver aí. E aí você vai, né, fazer esse carrinho. Lá na, como eu já havia dito, essa atividade é uma atividade extra, é uma atividade aí de distração aí, para você passar um momento gostoso com os seus familiares, fazendo aí a montagem desse carrinho e fazendo uma boa ação aí, né? Fazendo uma ação de sustentabilidade aí, fazendo uma reciclagem. Você tem lá na página 67, o passo a passo para você montar esse carrinho. O ano passado, nós fizemos, né, essa atividade e os alunos em casa, com a ajuda do avô, do tio, do pai, fizeram seus carrinhos e depois trouxeram para a escola esse carrinho. E a gente fez um desfile do carrinho, nós brincamos, né, no pátio da escola, com esses carrinhos. Foi muito divertido. Aqui tem alguma das fotos desse dia que foi muito gostoso, ok? Vamos lá para a nossa apostila para falar sobre a atividade da aula de hoje? Como eu havia dito, na página 67, você tem aqui o passo a passo para você fazer esse carrinho, né, esse alunos de novo. Vamos lá para a nossa atividade da aula de hoje. A atividade da aula de hoje é a página 65 da apostila de vocês. Página 65 da apostila de vocês. Você vai pintar, né, nesse diagrama ali, dois ruguetes. Dois ruguetes. Então, você vai encontrar esses ruguetes e vai pintar. Depois que você fez isso, né, que você encontrou e você pintou esses dois ruguetes, você vai vir aqui e você vai circular entre esses quatro ruguetes. Circular quais foram os dois ruguetes que você encontrou. Ok? Essa é a atividade da página 65. A página 66 é a atividade de adivinha e escreve. Nós temos aí um enigma. E aí, nesse enigma, vocês vão ter as figuras e debaixo de cada figurinha, você tem uma letrinha. Então, vocês encontrarão as letras e vocês, a partir do momento que vocês encontrar essas letras, vocês vão descobrir a palavra que ela representa. Então, cada figurinha dessa com a sua letrinha vai formar uma palavra. Então, você tem aqui a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Então, você tem aí quatro palavrinhas aí pra descobrir. E aqui, atividade, né, número três. Ele pergunta qual é o seu brinquedo preferido? Qual é o seu brinquedo preferido? Qual é o seu brinquedo preferido? Então, você vai escrever. Mi, juguete, preferido, es, e você escreve em espanhol. Vamos praticar a nossa escrita em espanhol aí. Escreve em espanhol. Qual é o, entre essas opções de juguete, que você tá aprendendo, né? Qual deles ali, qual é o seu preferido? A nossa aula hoje foi a continuidade do tema começado na unidade 7, ruguetes. E a atividade que ficou aí pra você fazer, né? Desenvolver aí com o auxílio do papai ou da mamãe, ou algum membro da família. A atividade que eu vou você desenvolver sobre esse tema, ruguetes, é a página 65 e a página 66. E como atividade extra, pra passar um tempo gostoso com a família, se distrair, brincar um pouco, ficou a atividade do coach, né? Do carrinho lá pra você estar fazendo com a caixinha de leite ou de suco. Turminha, por hoje é só, né? Nossa paulinha tá terminando agora. Espero que vocês estejam bem, fiquem bem. Desejo aí um abençoado final de semana pra vocês, um bom descanso, uma boa diversão aí ao fazer o seu coach. E até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida também, estou à disposição, pode me chamar assim que eu puder, né? Se não for de imediato, assim que eu puder, eu entro em contato e tento ajudar. Mas qualquer dúvida, vocês podem procurar, estou à disposição. Como sempre, falo no final dos meus vídeos e estou reforçando agora qualquer dúvida. Papai, mamãe, me procura, tá? Vocês têm meu WhatsApp privado, vocês têm a liberdade de estar enviando mensagem ou me chamando no privado pra conversar, ok? Desejo aí um abençoado final de semana pra todos e até a nossa próxima aula. Hasta luego! Tchau! 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 Tchau!